Bom dia galera, bom dia, são 7 horas e 30 minutos, dia 5 do 6 de julho, estou quase chegando aqui no cliente, São Luís do Maranhão, segunda entrega, um dedo descarregado toda vez, quarta-feira, sobrou um retalhozinho aí, estou conto em chapa aí, que é que em chapa lá, me furaram lá, não vieram, só dois que ajudou na outra, vai me ajudar nessa. Estamos lá para as praias lá, praia do, como é que é, Araci, Arasagi, praia do olho d'água, pica d'água ali, é bonito essas praias aí, é chapa, os cabos foram lá no posto me conhecer lá, o Daniel, outros aqui, eles me levaram lá na praia, já estava com medo de deixar o caminhão sozinho lá, aquele magnório, ele é meio cavernoso, viu. Daniel, Daniel, Daniel Lombardi? É, acho que é, não, é um outro, nada aí, que foi me conhecer lá, deixa eu explicar pra vocês, pra vocês verem se vocês entendem, eu tenho uma comunidade no Facebook, chama-se Diário de Bordo de um Caminhoneiro, e tem um canal no YouTube também, então tem muita gente que não me conhece, você conhece pela internet, entendeu, eles vão me acompanhando pelo canal, onde eu passo, os vídeos que nem esse que eu estou fazendo aqui, e eles vão me acompanhando, então esses amigos aí que estavam aqui, eles moram aqui em São Luís, mas nunca tinham me visto, aí quando a gente foi se comunicando pela internet, eles sabiam que eu estava lá no posto, aí foram lá, eles foram lá de cá, foram me conhecer, foram lá me conhecer, foi o Daniel, foi o Ailton, eles moram aqui, são moradores que me acompanhavam pela minha comunidade na internet, aí foram lá, foi o Ailton, foi o Daniel, foi o Edson, eles foram lá almoçando, tomamos cerveja lá, tomamos um Guaraná Jesus lá, e eles foram lá para me conhecer, sem cumprimento, nunca tinham me visto, então eles queriam me levar, pegar de carro, não deixa o caminhão aí, vai lá para a praia, vamos levar você para conhecer a cidade, conhecer o centro e tal, mas aquele porto lá, não é muito seguro para você deixar o caminhão sozinho lá, lá no Magnória, ainda mais eu que estava lá no fundão, aí o Noia vai lá, que era porra do para-brisa, a gente tira tudo que você tem aqui dentro, então eu fiquei meio assim, deixar o caminhão lá sozinho, né, se fosse ali no Roma, ali tem segurança, entrava lá para dentro, estaciona dentro, não liga, ali é, só que é 28 pulas de área, né, se você não abastecer ali, e a gente abastece no Magnória, só que, eu vou falar para o Mineiro lá, para o Adilson, para ele cadastrar um posto, cadastrar a firma nesse posto Roma ali, que é mais barato disso, e a estrutura é bem melhor. Mal atendimento, cara, aquela lanchonete lá, o preço absurdo de cara, 15 reais num pratinho, feito rapaz, aquelas gastronetes com a cara, que parece que, Deus o livro, parece que saíram da zona, rapaz, Não, rapaz, a mulher hoje de manhã, eu fui tomar um café lá, a mulher jogou, eu falei, ô, mano, não precisa jogar não, ela falou, olha para o motor esse cachorro, tem que jogar, eu falei, vai jogar para o teu marido, eu não quero essa porra não, mais do café não, mas eu não estou pedindo, estou pagando, você também não tem paciência, eu falei, não é paciência não, eu só pedi um café, você fica assim, você vai pedir duas vezes, porque a primeira vez que pediu os cafés, você virou as costas para mim, fez de conta que nem ouviu, aí eu pedi de novo, achei que você não tinha ouvido, aí eu pegou e jogou com o café, aí eu falei para ela, vai cortar cana, vai cortar cana, que você vai trabalhar com o dia, você não presta não. Ah, o que que é isso, eu não estou pedindo, não estou mentindo, eu estou pagando, péssimo cara, péssimo atendimento, caro, caro, não tem concorrência, É verdade mesmo. O empate super apertado, o pessoal do posto ali também é uma desgraça ali para atender, cara, terrível, posto muito ruim, muito ruim. Gente, o cientista ali também para atender o caralho é uma hora. Não, o cara não está nem aí com você, rapaz, tinha que fazer lá igual na rede do Marajal, tem que ganhar para o Lito que abastece. É, o cara tem que rebolar, é para o Lito que abastece, tem que chamar, tem que fazer amizade com o cara, para o cara abastecer sempre com ele, tem que ganhar o cliente. Não sei o que que foi que me falou, ele disse que lá no Marajal o cara ganha porcentagem para o Lito que abastece, então pô, daí o cara trabalha com carinho, né cara, O cara chega lá, e aí meu patrão, meu querido, vem aqui e tal, a semana que vem assim, a pequena, o salário dele depende, mas ali o cara é empregado, tá cagando o dinheiro, rapaz. O cara dele vindo no final do mês, ali tá bom, só o dono se preocupa, o funcionário não se preocupa não. E não é só aí não, tem qualquer canto desse tipo de renda, rapaz. Só pensa nele, não quer saber de atender bem, não quer saber de respeitar, de ter educação, o negócio dele é bater o cartão final de tarde e ir embora, tomar cachaça e pronto. Não quer saber de atender bem, não. Ah, mas tá louco, velho. Aí que a pergunta, ah, por que que você ficou lá? Pô, não tem opção, cara, você tem que ficar ali, a carga tem seguro, a carga é rastreada. Se der algum B.O. com a carga em outro posto, eu me lasco todinho. Não, peraí, o que você tá fazendo lá no outro posto? O posto homologado é até porra do posto Magnolia, você tem que ficar lá. Se roubar a carga, roubar o caminhão ali no posto, não dá nada. Vai, motor. Tá do segundo. Vão aqui no arreio mal com o paralão. Hã? Vê se vão aqui no arreio para o paralão. Vai, vai, tem um bagulhinho aí do lado aí, ó. Tá procurando mais velhinho aí que ele vai. Tá paradinho assim porra com as costas aí. Não é forçado não, ele é bem levinho. Baixando aí do teu lado aqui, tem um esqueminha aí. Pra procurar mais em cima, mais do lado. Tá aqui o ferro aqui, velho. Não é não, é mais em cima aqui, ó. É aqui assim mais ou menos, ó. É bem em cima aqui, ó. Vai lá embaixo de cama. Ah, tá cheio aí. Tá cheio aí. Tá cheio, Eduardo. Vai tá certo. Vai entrar o dia de volta aí. Vai voltar o dia de volta aí. Vai voltar o dia de volta. Vai voltar o dia de volta aí. Tá doido. Tá barqueado ali. Esse homem vai parar aí na frente? Claro. Do nada. Por onde é o endereço, Pedro? Nutrilor. Que que é isso aí, ração? É, é o nutritivo. Pode... Energética, essas coisas. Ah, aquelas... Vitamina. Vitamina, é. É. É, não deixa de ser ração, né? É, é. É de sarnitamina. É, tu vai bater o tiro da carne aí. Tem um outro aqui, viu? É, eles tomaram conta, né? Não tem outra vez que eu não ia bater aqui. E se fosse só mercado, né? Isso aí é na base de dinheiro. 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 Já se for só na base de dinheiro. É porque eles não pagam imposto, né? A cara das Bahias também já entrou aqui no São Luís já. Já entrou, é? Já, já tem cara das Bahias já aqui, é. Mudou de prefeito, mudou de governador. A gente disse que esse governador aí é um pouco melhor, né? Aí trouxe um raciocínio aí, é. Eu vi o pessoal falando que parece ser melhor, né? É, não sei o que é. É, não sei o que é. Não deu mais, não deu a fome de sangue no governo mais? Vê, eles tomaram que melhorem. Quanto, quanto ele tava no poder ali? O pessoal, o pessoal tão bacana, rapaz, tão receptivo. Pessoal tudo, gente, assim, de, de... Pessoal muito bom, cara, daqui. O problema é que eles não tem estrutura pra esse tipo de coisa, né, cara? Fulho de casa rouba demais, né? Mas, é... O povo daqui, rapaz, é... É gente fina demais. Nossa! Os meninos que foram lá me conhecer me trataram super bem, rapaz. Muito bacana. Gostei mesmo. Uma cidade super receptiva. Esses vídeos aqui vão pro mundo inteiro, né? Tem gente lá que fala, galera do Japão! Galera de Portugal! Galera lá da Itália! Galera... Galera da França! Tudo gente que trabalha lá, caminheiro brasileiro que trabalha por lá. Eles tudo assistem os vídeos lá. Meu Deus! Canadá, França, Alemanha... Até Itaiuã! E depois... Depois vamos mostrar pra vocês lá na internet, o link lá. E eu falo aqui, ó... Vocês não sabem... Depois eles ouvem tudo o que eu tô falando? Eles ficam soando comigo. Fala que é pra conversar mais com o Ixá, porque aí sai muita coisa ali. Rapaz, tem que conversar mais com o Ixá, porque ali sai muita coisa. Eu vou mostrar eles aqui pra vocês. Vocês verem a cara dos dois figuras aí, ó. Tem cara de jeito nenhum. Isso aqui é uma cara de cozido que dá pra ler, né? É. Palera da Pernambucana, né? aqui tem algum time de forte assim? só o Sopar é pouca coisa né é com a Santa Catarina Santa Catarina não, o pessoal torce tudo Flamengo, Vasco, São Paulo tem o Criciúma tem o Figueirense o Criciúma já foi campeão brasileiro o Figueirense também tava jogando bacana o Figueirense também tava jogando bacana o Figueirense também tava jogando bacana o Figueirense também tá na segunda mas tá tudo muito isso aí também é uma mafia você não viu que tá acontecendo o negócio da FIFA lá que esse cara tá tudo muito feliz lá tem o Figueirense também pra esporte tem o Figueirense também restaurante chega verde chega verde é, o chapa já tá com fome eu não falei pra ser chapa viva com fome a moça pra nós não tem fome chapa chapa 5 horas da manhã já tá com fome vive chorando que tá com fome a rotatória pega a primeira saída para a Avenida dos Holandeses aí galera estamos chegando no cliente aí ó um abraço pra vocês uma boa sexta-feira um ótimo final de semana estamos chegando aí no cliente vamos terminar aqui e depois